Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. Turma, então eu vou fazer a correção dos exercícios da última aula, falando da IUCN, esse grupo, essa instituição que auxilia a conservação das espécies do que ocorre no planeta Terra. Tá bom? É uma videoaula bem curtinha e vamos lá responder então. Primeira questão, né, te perguntou o que é a CIGN, né, o que é essa IUCN? Como a gente viu na última videoaula, é uma união internacional. Quando eu digo união internacional, tem envolvido aí vários países, vários cientistas, tá? Há uma organização, né, ou uma união internacional, cientistas que estudam para auxiliar aí, levantar dados para auxiliar e manter, conservar a natureza, preservando as espécies. Claro, como que eles fazem isso? Estudando cada espécie, né, sabe, a onça pintada existe lá na América, no Sul, né, principalmente no Brasil. Qual que é a área de vida dela, qual que é o habitat dela, tem poucas onças pintadas, né, então eles vão, eles fazem todo o estudo da espécie. O elefante, o elefante, o elefante, existe o elefante africano e o asiático, né, será que, qual está sofrendo mais com o desmatamento do seu habitat? Bom, eles fazem levantamento, inclusive, né, por satélites, para ver quais áreas estão sendo desmatadas, né, Porque eles sabem que, por exemplo, um elefante asiático vive em uma região específica. Através de imagens aéreas, eles conseguem ver o quanto que uma área está sendo desmatada. E se uma área está sendo desmatada, sendo incendiada, por exemplo, os animais que estão ali vão acabar morrendo, tá? Então, são estudos de fotos, fotos via satélite, estudos no solo, de contagem mesmo, eles chegam a contar os animais, monitoramento, Eles continuam monitorando as crias, se houve crias, número de cria, tá? Então, é um estudo muito complexo, pessoal, não só de um pesquisador, mas de vários, tá? Por isso que eles utilizam o inglês como língua aí para publicar o livro, né, o livro vermelho, Que foi questão também a gente vai responder, né, e publicar todas essas informações relacionadas às espécies. E o CN, então, União Internacional para a Conservação da Natureza, também conhecido pelas siglas de UICN, tá? A seguir em inglês. É uma organização civil dedicada à conservação da natureza, conservação das espécies. Se eu estou conservando, preservando uma espécie, eu estou conservando e preservando a natureza de modo geral. Qual é a sua função, a sua importância? levantar dados, estudos, referencial bibliográfico para nos informar, informar a sociedade, a população de modo geral como que as espécies estão, se elas estão acabando ou se não, elas estão bem, o número de indivíduos daquela espécie está normal, não está alterando ou não, pelo contrário, o número de onças está diminuindo, o número de guepardos está diminuindo então tudo isso daí é muito importante, a função, manter, auxiliar no processo de preservação, conservação da natureza, dos animais e consequentemente da natureza, do meio ambiente, ecossistema, planeta Terra o que que é o livro vermelho? Questão 3 livro vermelho, então pessoal, voltando um pouquinho na questão, existe o livro vermelho internacional feito pela IUCN, de todos os animais do planeta Terra e o brasileiro específico mesmo, tá, eles são um pouquinho diferentes, mas ambos assim com a mesma, com o mesmo intuito, tá a diferença no caso aí vai ser as espécies também, né, distribuídas o brasileiro vão estar somente as espécies aí, é, descritas aqui no Brasil, que ocorrem no Brasil, tá a espécies que podem ser encontradas em algum grau de ameaçado, tá, é, tá pouco ameaçado, tá muito, né, de todos aqueles critérios que a gente viu na última videoaula então, tem dois livros vermelhos, o livro vermelho, então, é um livro, né, que é publicado anualmente que mostra todas as, é, as categorias e em que categoria os animais estão sendo enquadrados Existe o internacional, é, o famoso Red List, em inglês, que está englobado todas as espécies aí, é, no planeta Terra e o brasileiro, feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade chamado também de livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, tá bom Então, é, o, o internacional, pessoal, esse daqui, ó, da esquerda, ele é acessível também nós conseguimos baixá-lo e, é, tê-lo em nossas mãos sem pagar nada ele está disponível na internet, só que ele realmente, ele é um pouquinho mais de estudar, de ler, de entender porque ele está todo em inglês, tá Então, respondendo a questão 3, o que que é o livro vermelho? O livro, né, que é publicado, é, pelas instituições, né, ambientais, no caso do Brasil, ICMBio e o internacional pela IUCN, que mostra aí em qual critério as espécies estão, em qual grau de ameaça, em qual grau a espécie está ameaçada Questão 4, quais são as categorias criadas pela IUCN? Bom, aqui, no primeiro exemplo que eu ia utilizar pra vocês, essas são as categorias, né Ameaçado, ele pode estar em vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo Então, toda espécie ameaçada, tá, ela vai estar em alguma dessas três categorias Só que existe ainda, pouco preocupante, não tão pouco preocupante, né Os três graus de ameaçado, extinto na natureza E extinto na natureza, e nos zoológicos, e nos parques ambientais Em criadouros, e em qualquer tipo de lugar, extinto no planeta Terra E essas são as categorias criadas aí pela IUCN Questão 5, existe pelo menos uma espécie que vai se enquadrar nesses quesitos aí Tá bom? Então a gente vai descrever um pouquinho aí de cada espécie Bom, a gente vai falar no final da videoaula A6 e a7, tá, que são o menor preocupação ou quase ameaçada São os quadros menos preocupantes, são esses dois aqui Né, que essas espécies não tem tanto risco de estar ameaçado, né Não tem tanto risco em se extinguir Então nós vamos começar pelo 8 8, vulnerável, tá, depois perigo, criticamente, né Falar um pouquinho de regionalmente, extinto da natureza e extinto 8, então vamos lá Vulnerável Vulnerável, temos duas espécies aí O veste amarela, uma espécie de ave E o cuíca, uma espécie de mamífero, tá Brasileiros, tá pessoal Aí eu encontrei no livro vermelho, né Do Brasil, tá Lá, criado pelo ICMBio ICMBio é o Instituto de Comunidade de Conservação de Biodiversidade Esse daqui, tá Então tem o veste amarelo e o cuíca É, duas espécies consideradas ameaçadas Ameaçada de extinção Ela tá extinta? Não Ela está ameaçada e vulnerável É perigoso? Sim É perigoso, porque ela tá ameaçada Só que não tão, é Não tão ameaçada ainda Tá bom? Ela está vulnerável A próxima aí, em perigo E a próxima, criticamente, em perigo Em perigo Catita Tá? Mais um brasileiro aí também É este mamíferozinho Tá bom? Está ameaçado também Porém, um grau maior Do que o veste amarelo e o cuíca Tá? Ele está em perigo Tá? É um nível intermediário aí Muito provavelmente Perda de habitat, né É Faz com que esses animais aí Entrem e permaneçam nesse grau de ameaçado Próximo Próximo Criticamente em perigo Temos duas espécies O bugio Espécie Primata Macaco E o pato-mergulhão Pessoal Esses animais São Exemplos Típicos Para se falar Que Eles estão prestes A extinguir Por quê? Porque eles estão criticamente em perigo Isso quer dizer Que tem poucos animais Na natureza Livre Ocorre em pouquíssimas regiões Muito provavelmente Vai ocorrer somente em um estado Ou se ocorre em um estado Ocorre em dois lugares Ou somente em um lugar Diferentemente da onça A onça pessoal Ela ocorre Pode ocorrer Em Minas Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Em outros países A onça tem uma área de vida Muito grande Ela pode viver em vários lugares Só que o bugio O pato-mergulhão Não Eles ocorrem Estretamente Em lugares específicos Tá? Eles não tem uma área Tão grande assim Para sobreviver A uma habitat tão grande Igual a onça pintada Tá? Então Por que que eles são Estão enquadrados Em criticamente Em perigos E ameaçados Né? E criticamente Em perigo O vasto desmatamento Das suas áreas Né? Eles vivem em áreas restritas Tá bom? Aí a próxima Questão Estava te pedindo Né? Regionalmente extinta Tá? Regionalmente Extinta Por região Onze Bom Podemos falar Vamos continuar falando Do pato-mergulhão Tá? Ele é um exemplo Típico pessoal Que só ocorre Em um lugar Em Minas Gerais Olha só Minas Gerais Temos aqui à esquerda A imagem dele Tá? Ele está aqui em Minas Aqui De vermelho Que é onde É onde a registro Dele Onde que ele pode Existir O pato-mergulhão Só que também Há um lugar Né? Lá em Goiás Um parque de preservação Ambiental Tá? Lá no nordeste Do Goiás Também Encontra-se ele Outro lugar Entre Tocantins E Maranhão Tá? Então Ele só ocorre Em três lugares No Brasil inteiro Por isso Que ele está Criticamente em perigo Imagina só Por algum motivo Veio uns fazendeiros Aqui E tocaram fogo Nessa região Aqui em Minas Gerais Aqui em Minas Gerais Né? Tocaram fogo Aqui também Igual estão fazendo Lá no Pantanal Tocou fogo aqui Que que aconteceu Com o pato-mergulhão Aqui Em Minas Ele foi extinto Então Chamamos de Regionalmente extinto Porque ele foi extinto Em Minas Gerais Ele foi extinto De vez O planeta Terra Não Mas Na região de Minas Ele foi extinto Exemplo Tô dando um exemplo Não é a realidade Tá? É só pra gente Entender o conceito Tá? Então O grau Em que ele está É criticamente Ameaçado Tá? Se ele Desaparecesse De Minas Gerais Ele ia ser extinto Em Minas Gerais Havendo então Só duas localidades Com a presença Aí do pato-mergulhão Da espécie Pato-mergulhão Né? Só Goiás E aí Essa região Entre Mariana E o Tocantins É Mostrando Né? Que poxa Se em três lugares Já estava perigando De ele se extinguir Em dois então Ó Poxa Rapidinho Ele está extinto Né? Então São animais considerados Aí criticamente Em perigo Tá bom? Tá bom? Voltando um pouquinho Voltando um pouquinho A próxima As duas últimas Aí Extinto Na natureza E extinto Extinto Na natureza Temos um mutum Do nordeste Uma espécie de água Também Ou seja Na natureza Ele não existe mais Sobrando a pena Para os criadouros Legalizados Alguns cativeiros Né? Que tentam reproduzir A espécie Para soltá-los Na natureza Porque na natureza Não existe mais Existe somente Em zoológicos É E alguns cativeiros Criadouros Legalizados E extinto De vez Né? São vários Aí Né? Podemos citar O T-Rex Tiranossauro Rex Dinossauro Foram desimados Aí Do planeta Terra Mamute Tigre Dentro de sabre E outras espécies Que foram extintas Ao longo do tempo Turma É A última questão Antes de responder ela Eu queria mostrar para vocês Como que é fácil Confundir aí Os termos Que a gente falou Né? Extinção Em É Entender Ameaçado Em extinção Tá? Uma coisa Extinto Tá? Extinto Ou seja Acabou Outra coisa É ameaçado Em extinção A onça A lobo-guará A panda A baleia-fim Estão ameaçados Em extinção E se a gente pesquisar No Google Vejam pessoal O Google É extremamente Importante Né? Bom Só que tem muita Informação errada Lá Então a gente Tem que ter muito cuidado Vejam só Se a gente fizer a busca Animais em extinção Vai aparecer lá Animais em extinção Tem onça-pintada Logo-guará Panda gigante Baleia-finheireira Puxa Esses animais Não estão extintos Eles estão Ameaçados Em extinção Então uma coisa É em extinção Outra coisa É ameaçada Em extinção Hoje você já sabe Inclusive Quem que inventou Esses critérios Isso foi aí O CN Tá? Então por que Que os animais Domésticos Não estão na lista? Pois justamente Eles são domésticos Nós cuidamos dele Eles tem comida Eles tem casa Eles tem tudo Né? Então por isso Eles não Acabam entrando Nesses critérios De Criticamente ameaçado Né? Nós cuidamos dele Tá? Outras espécies Que nós não cuidamos Devem estar relacionadas Algumas aves E principalmente Algumas aves Os animais oportunistas Que a gente chama O rato Tá? Até mesmo A rolinha O bentivir São animais Que comem de tudo Pessoal Tá? Eles comem de tudo Se escondem facilmente Tá? É Então eles são oportunistas Então por mais Que eles perdem A área dele O habitat dele O rato consegue Vivendo em esgoto Lá tem um tanto De comida pra ele Tá? Então ele não precisa Necessariamente De sobreviver Em uma mata Preservada Tá? Porque ele é oportunista Ele consegue sobreviver Em um ambiente urbano Assim como a rolinha também Ela consegue se alimentar De várias Coisas diferentes Né? Sobreviver até mesmo Em cidades Outro exemplo É o pombo Outro animal oportunista Como de tudo Vive em área urbana Não tá nem aí Tá? Eles Os animais domésticos Não estão na lista Porque nós cuidamos Né? E entre outras Aves Outros animais também Não estão Por ter esse ato Oportunista De sobreviver Em ambiente urbano E alimentar De pipoca Aumentar de tudo Que aquilo Que a gente joga fora Tá bom? Bom pessoal Fechamos então A correção de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Bons estudos Até a próxima videoaula E lembre-se sempre Juntos no caminho certo E lembre-se sempre